Com certeza, é muito importante a gente poder analisar o que aconteceu no passado, os problemas ocorridos, os erros ocorridos, aquilo também que deu certo, que é importante, para a gente poder usar essas informações, mapear as lições aprendidas e, com isso, poder montar ações para evitar que a gente faça os mesmos erros, que a gente cometa os mesmos erros e melhorar o processo nos próximos projetos. Então, com certeza, é um processo contínuo, de aprendizado contínuo, onde a gente vai aprendendo com o passado, melhorando a nossa base histórica e usando isso nos novos projetos para que a gente minimize os riscos dos novos projetos. Na verdade, antes da gente controlar o risco, a gente precisa conseguir mapear esses riscos. Então, nesse momento do mapeamento do risco, é super importante a gente conseguir selecionar uma equipe bastante competente, uma equipe multidisciplinar, para que a gente possa ter uma visão mais abrangente possível desse risco. Então, selecionar as pessoas certas, de diferentes competências, de diferentes lugares, para a gente conseguir ter uma visão bem abrangente desses riscos. E aí, obviamente, usando as nossas bases históricas, o conhecimento histórico para poder alimentar esse processo. E, com isso, é importante ter esse líder estrategista resiliente no momento que a gente vai definir até onde a empresa está disposta a assumir risco, que risco vai ser assumido, que risco vai ser aceito, que muitas vezes é importante assumir esses riscos, e também para poder engajar o time na montagem do plano de ação, para a gente poder depois fazer o monitoramento e controle dessas ações, para minimizar os impactos no futuro. Na verdade, primeiro é importante que as empresas entendam que não tem como inovar sem errar e sem assumir risco. Então, é muito importante também que tenha uma mudança cultural, tanto nas empresas quanto das próprias pessoas, para elas superarem aquele medo de errar, o medo da falha. Então, esse é o primeiro passo, entender que é um processo cíclico. Você tem que arriscar, você tenta, você erra, você falha, você melhora e você acerta, e isso retroalimenta o processo. Então, as empresas têm que considerar esse nível de falha dentro do processo de inovação. E elas precisam financiar isso. Então, isso, no momento que você vai fechar o projeto, definir o projeto, você tem que considerar isso dentro dos seus custos do projeto, para que você possa financiar essa falha também. Então, depois você monta um processo, obviamente, de, de novo, mapear o plano de ação, para poder minimizar esses riscos. E aí você tem que ter um controle bastante forte, um processo sistemático de monitoramento e controle, para minimizar esses impactos. E aí você tem que ter um controle bastante forte, um processo sistemático de monitoramento e controle,